Não olhas para mim, não olhas, que eu não sou o teu amor Não olhas para mim, não olhas, que eu não sou o teu amor Eu não sou como a figueira que dá fruto sem flor Eu não sou como a figueira que dá fruto sem flor Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior As juntas do teu cabelo são loiras e perfumadas As juntas do teu cabelo são loiras e perfumadas São redes em que se prendem as almas apaixonadas Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está melhor O mal não é tão forte que o faça está pior O mal não é tão forte que o faça está pior O mal não é tão forte que o faça está pior Obrigado.